Como você conheceu as sementes da Série Gold? Eu conheci primeiramente a propaganda pelo canal do Boi. Ficamos muito satisfeitos quando vimos e ficamos curiosos por conhecer essa semente Série Gold da Matsuda. E aí foi onde eu procurei nosso amigo Agimilda, que é representante aqui da nossa região. E compramos a semente Série Gold, uma semente que realmente faz a diferença. É uma semente que economiza no nosso bolso. Enquanto você joga 120 quilos da outra semente que é mistura com areia, que não é pura, você joga 120 quilos. E essa semente aqui você joga 5 quilos, 6 quilos por hectares e está resolvido o problema. E além disso, a economia que nós temos no nosso bolso, que é a semente Série Gold. É uma vantagem muito grande porque a gente não precisa se preocupar com o passarinho comer, a formiga não carrega. É uma semente protegida. Então nós estamos satisfeitos com essa semente agora aqui na nossa região. A gente percebe que na sua propriedade a pastagem se tornou modelo para a cidade, para o município. Como você avalia esse exemplo, esse modelo? Foi um exemplo para nós. Inclusive eu fico satisfeito porque o pessoal vê a nossa pastagem, que eu sou um pequeno produtor aqui em Xinguara. Mas o resultado é muito positivo. Inclusive o Série de Modelo está até para as outras pessoas que passam lá vendo. E fico satisfeito com a nossa pastagem, uma pastagem limpa, uma pastagem que realmente não desperdiçou semente. Foi 100% a germinação da semente. E para isso nós estamos satisfeitos. Eu recomendo àquele que ainda não experimentou, que experimente a semente Série Gold da Matiçuda, que você vai ver um resultado positivo. E além disso, você também precisa comprar uma máquina eficiente, que eles representam também, que é uma excelente máquina para jogar semente. Você tem uma total economia, tanto faz você na garantia da jogagem de semente, como também na economia do nosso bolso. Legenda Adriana Zanotto